Olá você que está vendo esse vídeo, estamos com uma notícia bombástica que aconteceu o desfecho do casamento do Whindersson Nunes acabou então muitas perguntas, muitas coisas estão indo na cara das pessoas ele mesmo falou no Twitter dele que disse que não esperava, pensava que ele tinha morrido todo mundo comentando, não esperava, mas ele já esperava porque ele é uma pessoa muito influente então o que todo mundo está falando, não sou eu, as pessoas comentam, estou só repassando para vocês que ela conheceu ele, fez a carreira dela e pouco se me chamou ele amava ela, mas agora ela, que o pessoal está falando, queria só fazer mídia em cima dele então ela conseguiu, chegou, não estou aguentando mais, não sei o que, não sei o que aí pegou e terminou, mas nós sabemos também que pode casar, casar, ninguém sabe pode ter acontecido também de estar viajando demais, ela está viajando demais pode ter acontecido também de, vamos para você não, dois anos, são dois anos ele tem dinheiro, ela tem dinheiro, eu acho que aquela arriba do nariz, não precisa de tudo tem que perseguir, mas esse negócio que disse que acabou, aí foi um para o lado, um para o outro não, está tudo bem, está tudo dizendo, se acabou, acabou meu filho, é bola para frente e vamos lá e também uma coisa que eu estava comentando também, que pode ser também, pode ser uma brincadeira deles dois, mas, do jeito que eu vi ali, eu acho que foi tremendo então está aí uma foto aí que eu vou mostrar para vocês, tanto faz do Twitter e a foto do Instagram, que eu estou terminando, e a notícia bombástica de hoje é essa então se você não sabe, está sabendo, deixa aí valeu, muito obrigado, curtindo o canal, dá aquele like gostoso e bora para cima que eu vou conseguir esses mil inscritos aí, valeu, tchau tchau